Item de número 7, processo 48.500.0034.37.2015.85, que trata da homologação do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor dos sistemas isolados para atendimento à localidade dos sistemas isolados da Eletrobras Distribuição Amazonas e emissão das outorgas de autorização para implantação das respectivas centrais geradoras. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Na 43ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 16 de novembro de 2016, a diretoria da ANEL aprovou editar os respectivos anexos do leilão 2, segunda etapa, de 2016, que é destinado à contratação de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para atendimento a mercados da Eletrobras Distribuição Amazonas, que seriam os lotes A1, B1 e B5, com sessão presencial na cidade de Manaus, prevista para o dia 24 de fevereiro de 2017. Na quinta RPO, realizada em fevereiro, a diretoria aprovou a republicação do edital respectivos anexos, com alterações de características técnicas do lote, que são detalhadas a seguir nessas tabelas que estão colocadas, colacionadas aqui abaixo. O prazo de suprimento a vigência dos contratos de comercialização, bem como os preços de referências máximos, também foram atualizados e estão descritos abaixo. Em 19 de maio de 2017, foi realizada a sessão pública presencial de recebimento da abertura das propostas e foi alterada o local, vale a pena dizer, foi realizada em Brasília. E na referida sessão presencial, foram declaradas vencedoras por apresentar a menor proposta de preços de referência as seguintes empresas. Para o lote A1, o consórcio de energia do Amazonas, formado pelas empresas Guascor, do Brasil, com 99%, na condição de líder, e a Dressa Hand, do Brasil, LTDA, com 1%. Para os lotes B1, B1A e B2, o consórcio Oliveira Etan, formado pelas empresas Oliveira Energia Geração e Serviços LTDA, com 50%, e na condição de líder, e a construtora Etan, LTDA, com os 50% restantes. Para o lote B3, a PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos, foi a vencedora. E para os lotes B3A, B4 e B5, o consórcio Verpower Telemânia, formado pelas empresas Telemânia e LTDA, com 49% na condição de líder, e Verpower Holds Limited, com 51%. Na 23ª Reunião Público Ordinária, realizada em 27 de junho, a diretoria da ANEL decidiu, por conhecer dos recursos interpostos pela empresa Usina Chavantes S.A., contra os resultados dos lotes B1, B4 e B5, para no método, negalho e provimento, e não conhecer, por intempestivo, os recursos administrativos interpostos pela Rovema Energia S.A., contra os resultados dos lotes B3A, B4 e B5. Os vencedores do lote, por sua vez, apresentaram, no prazo previsto do cronograma do evento digital, os documentos de habilitação, em conformidade com os requisitos estabelecidos para a licitação. A CEL fez publicar os despachos nº 1807, de 21 de junho, no qual decidiu pela habilitação das empresas integrantes do consórcio de energia da Amazonas, referente ao lote A1, do consórcio Leveretam, quanto aos lotes B1A e B2, e da PowerTech, no lote B3, e do consórcio Verpower Telemina, relativo ao lote B3A, como proponentes vencedoras. E, na edição do dia 29 de junho, do Diário Oficial da União, a CEL fez publicar o despacho nº 1877, pelo qual decidiu pela habilitação das empresas integrantes do consórcio Leveretam, referente ao lote B1, e do consórcio Verpower Telemina, em relação aos lotes B4 e B5. No dia 29 de junho, a Greco de Energia e Geração, a Soenergy Sistemas, e o consórcio Verpower Telemina, interpuseram os recursos administrativos em face do despacho. Em 4 de julho, novamente, a Soenergy interpôs os recursos administrativos, desta vez, contra o despacho nº 1877. No dia 6 de julho, o novo recurso da Greco foi interposto alegadamente contra o despacho nº 1877. Em 21 de julho de 2017, foi emitida a nota técnica da CEL, nº 15, por meio da qual recomendou o encaminhamento do processo para homologação dos resultados, do lote A1 e dos lotes B1 a B5. E com relação aos recursos administrativos, nós julgamos hoje mais cedo, nos votos do item 2 a 6, e a decisão foi por não conhecer do recurso da Greco, não conhecer por parte do recurso da Soenergy, e a gente nega aprovimento aos demais recursos é o relatório. Procuradoria, já se manifestou? Então, contra a fundamentação, conforme reportado na nota técnica nº 15, na sessão pública em que foram recebidas e abertas as propostas financeiras das empresas e consórcios, inscritos no lote A1, B1 e B1 a B5, nos sistemas isolados da Eletrobras Amazonas, foram apurados os seguintes resultados. Então, a gente tem nessa tabela aqui abaixo, que o deságio médio do certame foi de aproximadamente 28,2%, com alguns deságios bastante expressivos, especialmente aqui dá para destacar o lote A1 em que você teve preços com deságio de 43%. E a diferença do primeiro colocado para o segundo colocado é relativamente pequena, o que mostra que, de fato, o risco aqui de uma maldição no ganhador, de uma proposta inexequível, é relativamente baixo. Mais de um agente se comprometeu com propostas bastante parecidas. Foi um leilão bastante interessante, com bastante disputa, e isso se reflete no resultado. Com relação à habilitação, a CEL considerou atendidos os requisitos da qualificação jurídica, técnica, econômica e financeira e da regularidade fiscal trabalhista. Ademais, constatou que as vendedoras, agentes de geração, estavam adempêndo com suas obrigações setoriais. Conclui-se, portanto, que o resultado do referido do leilão merece ser homologado e ser objeto adjudicado às proponentes vencedoras de todos os lotes, em harmonia com o recomendado pela CEL. Consoante o registrado pela CEL, a economia gerada com a contratação em tela é de aproximadamente 5,3 bilhões de reais, sendo que os contratos de comercialização a serem celebrados, considerando os períodos de 5 anos para os lotes B1A e B3A, e de 15 anos para os demais lotes, terão um valor total de 13,1 bilhões de reais. O valor máximo dos contratos era 18. São contratos que atendem os sistemas isolados. Então, isso é uma economia na conta da CDE, através da redução do encargo para atendimento a essas comunidades isoladas. As adjudicatárias deverão recolher a garantia de fiel cumprimento como condição de eficácia das respectivas outorgas. Ademais, caso queiram constituir a SP, deverão enviar a respectiva documentação no prazo de 20 dias úteis contados a partir da adjudicação. Do exposto e com base no que consta o processo 48.500.0034.37.2015.75, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 2, 2016, segunda etapa. As empresas integrantes do consórcio Energia Amazonas, conforme termo de ratificação do lance, para o lote A1 da Eletrobras Amazonas Energia, ao preço de referência de 275 reais por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de 470.779.091 reais. Para o período de suprimento de 155 meses. As empresas integrantes do consórcio Oliveira Etan, conforme os termos de ratificação de lance e preço de referência, valores totais de contrato de comercialização e período de suprimento, respectivamente, de 1.155 reais por megawatt-hora e 2.865.745.525 reais, com prazo de 180 dias no lote B1. De 1.287.99 reais por megawatt-hora, num total de 871.841.396 reais, para 60 meses do contrato do lote B1A. E de 1.063 reais por megawatt-hora, um total de 4.013.402.882 reais, pelo prazo de 180 meses para o lote B2. A empresa PowerTech engenharia serviço de locação de geradores, energia, máquinas e equipamentos SA, conforme termo de ratificação de lance para o lote B3, da Eletrobras Amazonas de Distribuição, ao preço de referência de 976 reais por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, valor total de 1.645.408.870 reais, por um período de 180 meses. E as empresas integrantes do consórcio Verpal e Teleminia, conforme termo de ratificação de loss, a preço de referência e valores totais, respectivamente, período de suprimento, de 1.030 reais por megawatt-hora e um valor total de 870.740.126 reais para o prazo de 60 meses no lote B3A, 989,99 centavos por megawatt-hora e um valor total de 695.851.915 reais pelo prazo de 180 meses para o lote B4 e, pelo preço de 964,99 reais, no valor total de 666.528.081 reais, pelo prazo de 180 meses para o lote B5. E otorgar autorização para a implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes dos lotes A1 e B1 a B5, do leilão 2 de 2016, segunda etapa, nos termos das minutas de resolução autorizativas e anexos, cuja eficácia fica condicionada ao aposto das respectivas garantias de fiel cumprimento e a celebração dos contratos de comunização de energia elétrica e potência de sistemas isolados, nas condições estabelecidas no edital, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 2 de 2016, segunda etapa, e decidiu também otorgar autorização para a implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes dos lotes A1 e B1 a B5, do leilão 2 de 2016, segunda etapa, tudo nos termos do dispositivo do voto do diretor relator. Próximo item.